Essa grande vitória do time baiano, 2x0 pra cima do Vasco, e os gols saíram exatamente no mesmo tempo, 39 do primeiro e 39 do segundo, Vitória fazendo 2x0. Vitória que começou indo pra cima, tinha a torcida a seu favor, tinha que ir mesmo, né, Légio? Tinha posse de bola e ficava praticamente o tempo inteiro dentro do campo do Vasco, que pegava a bola e tentava ligação direta. Errava a passe demais, a bola voltava muito rapidamente pro campo de ataque do Vitória. É, aí estamos revendo alguns grandes momentos, a cabeçada do Wellington que acertou o travessão do Fernando Praes, lance perigoso também do Vasco com o Carlos Alberto respondendo de cabeça, mas ficou nisso, viu, o Carlos Alberto que teve uma contusão, machucou embaixo do olho direito, logo no início do jogo, botou um esparadrapo, continuou jogando. Agora, é um jogador que participa muito do jogo, né, mesmo com o Vasco perdido em campo, limitado, previsível, o Carlos Alberto ainda faz alguma diferença a favor do Vasco. Cabeçada do Elton também que passou com o perigo, a torcida do Vasco compareceu em bom número aqui no Barradão em Salvador, o Vasco tem uma enorme torcida em todo o Nordeste do país. E aí o gol, né, a defesa do Fernando Praes e o Renato que vinha sendo criticado pela torcida, vaiado, aproveitou a sobra do goleiro pra fazer um azer. Aquele mesmo Renato que começou no Atlético Mineiro, passou pelo Corinthians, pelo Botafogo, pelo próprio Vasco, jogava muito mal, muito mal. Então, Fernando Praes fez mais esse milagre, a cabeçada do Elton, que ganhou praticamente todas as jogadas da Elton em cima da fraca da defesa do Vasco. Mas aí teve o rebote, ninguém acompanhou o Renato no rebote e o Vitória, com justiça, fazia um a zero aos 39 minutos do primeiro tempo. É, o detalhe é que o Elton já tinha realmente acertado o travessão do Fernando Praes e depois acabou ajudando a sair o gol. Aí uma cabeçada também na trave do Carlos Alberto, ele ficou injuriado porque a bola não entrou, acabou tocando na trave esquerda do Viáfara. Já no segundo tempo, o Vasco voltou um pouquinho melhor, jogando mais pelos lados do campo, adiantando a marcação e encolhendo um pouquinho o Vitória, que se fechou pra jogar nos contra-ataques. O Vasco criou outra boa chance, outra cabeçada, o Viáfara fazendo a defesa. É, justiça seja feita, o Vasco melhorou no segundo tempo, passou a pressionar, buscou o gol de empate. Mas depois se encolheu de novo, depois também perdeu um pouco desse ímpeto e foi dando campo de novo pro Vitória chegar à frente e cozinhar o jogo. Até porque as substituições que o Gaúcho fez não surtiram efeito, foram feitas de forma equivocada. Aí o gol, o segundo gol e olha, corrigindo uma informação, a gente durante a transmissão tinha falado que tocou no Thiago Martinelli, né? Mas tocou na verdade no Helder Granja, desviou, matou o goleiro Fernando Praes e ali o Vitória liquidava a fatura 2 a 0. Pelo que foi o jogo, foi um placar até um pouco dilatado. O Vitória, na minha opinião, merecia vencer o jogo, mas por um gol de diferença. Dois gols me parecia um pouco além da conta, o Vitória também não jogou uma partida tão extraordinária, tão boa assim, tão excepcional. O Vasco jogou mal.